Aventuras no Trailer Olha, cuidado! Não! Sai, deixa eu ver! Uau! É tão brilhante! O diamante do mundo fantasy! É um tesouro! É um doce, não é? Ei! Estão procurando um tesouro? Aqui está! Este mapa vai levá-las ao grande rubi vermelho, sobre a turquesa gigante. A lenda da grande exploradora Chupeta Jones diz que um... Muito bem! Prestem atenção! Vamos procurar eles de novo! Uau! É! Tem uma canoa e uma bicicleta! E uma cama para descansar! Ah... Muito bem! Vamos lá! É melhor ficarem! Vocês podem enjoar! É uma aventura perigosa! Estamos em Dibetrazer! Há uma grande aventura! Mais rápido! Ah! Nós já chegamos? Olha aquelas casas! Como elas são lindas e brilhantes! Hã? Ah! Eu tenho que ir no banheiro! Vamos, Kloé! Por ali! Ei! Espera por mim! Tem certeza que as árvores azuis... são por aqui. E se a gente voltar pro trailer? Esquece! Temos que encontrar o caminho redondo. E o tesouro? Encontrei! Encontrei! As árvores azuis! Você acha? E a pista redonda? Mas não tem nada aqui! Você tem que dar dois passos pra direita e depois dois passos pra esquerda. Direita, direita. Esquerda, esquerda. Ah! Voltamos pro mesmo lugar. Não tem nada aqui. O mapa está errado. Isso tá muito difícil. Nunca vamos encontrar o grande rubi. Nem a turquesa gigante. Ei! Olha a coisa legal que eu achei! A pista redonda! Vamos perdê-la! Nós temos que seguir a pista! Depressa, pro trailer! Qualy? Aquele não é o seu trailer? Vamos remover! Ei! Eu tô bem Hã? Quando vocês chegaram? Esquece, vocês quase viraram o trailer Podiam ter se machucado Nós perdemos a bola Não, olha, o tesouro Que legal Uau É o grande rubi vermelho Sobre a turquesa gigante Tem que ser isso É tão bonito É lindo Não tem tesouro melhor do que os amigos Você acha que elas acreditaram no mapa da Supeta Jones? Eu não sei Mas tá tão tranquilo Outro tesouro A Wendy conserta tudo Ah, Wendy, olha isso Um segundo, estou ocupada com a lua Wendy, por favor, você pode me soltar? Você já viu as crateras da lua? Elas parecem olhos, não acha? Wendy! Deixa eu ver Eu sou especialista em laços Se eu passar por aqui Depois é aí Wendy, ajuda O que estão fazendo? Tudo bem Eu vou soltar vocês Vamos lá É incrível Porque deixa a gente tão boa como um carrossel Eu vou puxar mais rápido Opa Tem um nó na corda Wendy, quer nos ajudar? Poderia desatar esse nó rapidinho Gente, vocês já viram como a lua sorri? A Wendy é a lua dela Ela está sempre nas nuvens Ela nem prestou atenção na gente Ela não é uma boa amiga Ela só pensa em si mesma E não ajuda a gente Você pode trazer a Missy? Eu nem sei por onde começar Você quer que eu ajude a consertar? Você sabe? Duvida que seja mais difícil do que me formar em astrofísica, não é? O volante vai aqui em cima Mas essa é a roda Certo A roda vai lá no chão Nossa, quantas rodas tem aqui? Quatro Posso ajudar? Sim, por favor Eu conserto Só preciso dar um jeitinho aqui E mais um jeitinho ali Eu conserto Nós somos amigas por um bom motivo Tadá Não tem de que, amigas? Podem contar comigo pra qualquer coisa Essa vai aqui E essa outra aqui E essa daqui vai... Ei, precisa de ajuda? Não, obrigada Já está quase pronto Ela ficou perfeita Eu vou ajudar a minha super amiga Lady Preciso que você me ajude a consertar o carro Está horrível Olha como ela deixou a cerca da Kate Não Deixa que eu pego todas Isso é um desastre Ela está tentando ajudar, mas nesse ritmo Vamos acabar presas na cerca Ou numa roda Alguém tem que mandar ela parar Deixa eu ajudar a minha amiga Ah, choca isso Já chega Vamos resolver isso agora Muito bom Legal, meu carro funciona Obrigada, Missy Eu devia ter pedido a sua ajuda para consertar as coisas Eu sou um desastre Bom, eu sou boa nisso Podemos fazer isso juntas sempre que quiser E aliás, você não é um desastre É especialista em estrelas E eu adoraria aprender com você Legal Isso É de tia Assim a gente pode ver a lua juntas Que incrível Nossa Não se preocupe com isso, Winnie Eu consigo Não Cry Babies Cry Babies Magic Tears Um mundo de amizade E aventuras mágicas Cry Babies Sorvete de muitos sabores Estou tão quente Por que não entram aqui? É tão refrescante Nós nunca sentimos calor Nossas nuvens nos deixam fresquinhas Tô tendo uma ideia pra refrescar vocês Bom, então corre Porque o meu cérebro já tá fritando Uau, olha só o meu bolinhão picolé Meu carrinho Não Não é uma delícia? Eca Os seus picolés são bem estranhos No mundo fantasy nós fazemos picolés de coisas Nós gostamos muito O meu é uma delícia Deixa eu ver Que docinho É um pedaço Boa, hein? É claro que tem gosto de bolinho E não de coisas Bom, eu prefiro gosto de coisas Tá legal Por que não misturamos os meus bolinhos com os seus sorvetes? Eu fiz um monte Gente, acho que se a gente misturar com os objetos Vai ter picolés que todo mundo gosta Adoro Chapéu e morango Chaperango Chocolate mamadeira Chocadeira Balão e baunilha Balanilha Hum, esse sabor é muito original E refresca a gente na hora Vou chamar de fusão fantasy Vamos lá Nós fazemos os sorvetes E vocês entregam Por favor, leva um pra minha casa Pra minha também E pra minha Epa Quero ver como eu vou entregar tudo isso Eu tenho uma surpresa pra você, Connie Tudo bem? Pode olhar agora Epa Eu vejo nas mudanças do seu carrinho Assim você pode entregar o picolé É Sorvete a toda velocidade É tão legal fazer sorvete Sorvetes Sorvetes gostosos Sapatilha pra mim, por favor Vamos ver como fica com tambores Bom, eu vou fazer o sorvete com... Hum... Com isso Legal Sorvete, 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 sorvete Eu vou deslizar na neve Bom, acabou tudo agora Esse não é o sabor que eu pedi Me dá um novo Um cone triplo Que calor Connie, quando o sorvete fica pronto? Atenção, bebês Nós... Hã? O que aconteceu aqui? Hum... Bom, as coisas acabaram Olha, soprou aquele frisbee Ah não, eu preciso do frisbee Vamos aqui Vou supecer ele mais sorvete Me dá isso Você tá bem? O que foi que aconteceu? Será que a gente pediu muito sorvete? A cone foi muito boa Nós temos que recompensá-la Vamos fazer uma surpresa Querem ajudar? Vamos usar nossos objetos favoritos e... Fusão Fantasy Transformar em sorvete Uau! São tantas cores É tão grande Cone é pra você Por ser uma amiga tão boa É o sorvete mais gostoso refrescante do mundo Magic Cheers! É uma barraca de self-service de sorvete Por que eu não pensei nisso antes? Uau! 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 Eu ainda gosto do sapato e coisas